Olá, você da região de Jares, você pode realizar o sonho da casa própria, mesmo não sendo um profissional que trabalha registrado. Você autônomo tem até o final do mês para poder entrar em contato com o número abaixo e vir fazer a sua declaração do posto de renda e conseguir sua casa de 1, 2, 3 dormitórios com parcelas que cabem no seu bolso. Podendo dar o carro, a moto, como entrada ou o seu FGTS, a Constituição do União tem as melhores opções. Vamos conferir um pouco das nossas opções? Tchau, tchau. Viu só que bacana? A Constituição do União pode ajudar você a ser o próximo cliente feliz. Estamos aguardando o seu contato. Constituição do União, você sonha, nós realizamos. A Constituição do União, você pode ajudar você a ser o próximo cliente feliz. A Constituição do União, você pode ajudar você a ser o próximo cliente feliz.